A vida não vai tão mal, para vejam que legal Zitorrigue e sua banda, vindo-se alucinolante Para levá-los no gol, alucinoloque bom Nas delícias do seu som Subindo, descendo o morro cadente Lugando-se o máximo mais atraente Lá vai o malandro, o dono do mundo Se pensam que é fácil levar essa vida Enganam-se caros, posição atrevida É demais o cansaço, o terrível, o duro Jugar o baralho, jogar capoeira Fazer samba à toa, beber noite inteira Que vida mais besta, que coisa mais linda Ser bamba no morro, ser sambista de fato Dizer nunca corro, me matam ou mato Ter uma mulata por inspiração Pra fazer mais amor e ouvir seu violão Ou vida difícil, ou vida cansada Mas mudar de vida que nada, que nada Mas chega o dia da maior delícia Ninguém o desneio protege a polícia É que ficou louco o mundo, a cidade A culto, a luxúria e a vaidade Chegou o carnaval, chegou o carnaval Ninguém quer ninguém, todos querem tudo Aqui tudo vale, qualquer absurdo E é nesse dia, a sas diferente Que o malandro é mais homem no meio da gente Mas bamba de nuca, sapateia nas folto Ao lado das negras é o parque do alto Samba malandro e samba mulata Mostra em mais um sentido da vida ingrata Depois do criouro, depois a mulata Voltando ao morro depois dessa data Lá de cima, felizes, contemplando a cidade Digam sem favor Escrevemos samba no asfalto selvagem 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 Música Amém. É triste ver um irmão sofrer E nada poder fazer É demais, é demais Ó Senhor, tenha compaixão Dos seus filhos que estão Brigando e morrendo sem saber porquê Deixando seus pais em casa sofrer Senhor, proteção Somos todos irmãos Somos todos irmãos Somos todos irmãos Mas a paz vai chegar E o mundo vai cantar sem rancor E eu tenho fé no Senhor Que no coração do homem Vai voltar o amor Vai voltar o amor Somos todos irmãos Somos todos irmãos Somos todos irmãos É triste ver um irmão sofrer E nada poder fazer É demais, é demais Ó Senhor, tenha compaixão Dos seus filhos que estão Brigando e morrendo sem saber porquê Deixando seus pais em casa sofrer Senhor, proteção Somos todos irmãos Somos todos irmãos Mas a paz vai chegar E o mundo vai cantar sem rancor E o mundo vai cantar sem rancor E eu tenho fé no Senhor Que no coração do homem Vai voltar o amor Vai voltar o amor Somos todos irmãos Somos todos irmãos Somos todos irmãos Somos todos irmãos Vai voltar amor, somos todos irmãos Vamos ao passo a passo 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 Ei capoeira Ei capoeira Ei capoeira Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo A brancareia faz contraste com o mar A brisa suave E novamente Eu esqueci Tudo que eu sei Já sabia E aprendi somente o que você queria E me deu E me deu mal Juro Juro que quis Juro que quis E eu ia ficar chorar E eu ia ficar chorando E eu ia ficar E eu ia ficar E eu ia ficar E eu ia ficar chorando E eu ia ficar chorando E eu ia ficar chorando Eu ia ficar chorando E eu ia ficar chorando E eu ia ficar chorando Bye, bye. Bye, bye. It's very clear Our love is here to stay For I hear But ever in the day Cause maybe all And the trouble And the movies that you know Maybe birds is birds And the time of all Oh, my dear Our love is here to stay Together we'll Go in a love my way In time the wreck is a trouble To break in the trouble But only may you play But our love is here to stay Girl, maybe you're all in the trouble In the movies that you know In the movies that you know Maybe birds is birds In the time of all Oh, my dear Our love is here to stay Our love is here to stay Together we'll Go in a love my way In time the wreck is a trouble To break in the trouble But only may you play But our love is here to stay Our love 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 Se inscreva. 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 Não consigo. Se inscreva. 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 Se inscreva.